Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder vou morrer de paixão Joelma surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao aparecer com o cabelo totalmente ruivo Substituindo as suas tradicionais madeixas loiras E quem não deixou essa novidade passar em branco foi Marina Rui Barbosa Que ao ver a foto da cantora brincou dizendo Acabou o meu reinado Joelma viu a mensagem da atriz e respondeu Claro que não, mas sim, entrei pro time das ruivas Já no Instagram, a cantora parece ter entregado que o novo visual é só uma peruca Postando um vídeo da transformação E ela escreveu Hum, acho que gostei Será que vem aí? Acho que gostei Tchau Tchau